Música Música Car�adi Aí você dá risada, né cara? Quem é o príncipe do meu coração? Quem é o príncipe do meu coração? Esse menino mais risonho que eu conheço Kim é? É, é muito bom ver você crescendo Cada dia você faz uma coisa diferente Agora você dá rinçado O tempo todo, né? Você tá segurando um chocalho Segura, segura Vai, shake, 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 shake Shake, 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 shake Shake, 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 shake Stop Tá fazendo vlog, filha? Não, é muito bom ver nós Pega um chocalhinho Alguma coisinha molinha pra ele, vamos ver Achou um chocalhinho mais molinho Mais macio Eu ia pro mercado, depois Minha mãe e meu pai não deixavam Eu comprar, então eu escondi O lugar, depois a moça pagou E depois Deve isso E nem tava na barriga de mil ainda E aí você trouxe pra Benjamin? Você gostou, Lulu? Guardou pra você esse chocalhinho Foi lá na Ipi, ó Que ela comprou Que gracinha Que gracinha, meu filho Viu como sua irmã é legal? Viu que irmã legal você tem? Segura aqui, ó Aqui, ó Segura E é um chocalho, ó É um rattle É um rattle Chama rattle, Luísa? Rattle Não dessa coisa Chocalho em inglês É rattle Tá vendo, Benjamin? Rattle? Sua irmã fala muito melhor Do que a mamãe Mas ele fala muito mais melhor Não do que eu Luísa fez um modelo diferente de blusa Eu tava com calor então Tá com calor só em um braço Ai, que amor Você gostou desse chocalhinho? Ele tá descobrindo as mãozinhas Ele tá descobrindo as mãozinhas Tá segurando os brinquedos Tá sério, tá sério, tá sério Dá uma risada Oi, gente Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Dá um abraço Hoje a gente tá indo pro restaurante E hoje a gente acabou de sair de casa Agora a gente já tá andando Tá, oi, gatinho Dá os pontuais Até que a gente vier um presente Qual foi o presente? Uma roupa toda melada de cocô A gente me fez cocô e melou a roupa toda A gente foi em casa isso Não foi em casa É Olha como ele está bonito hoje Hoje não Todos os dias, né, filho? Hoje ele está de camisa de botão Calça jeans Vê se eu posso com esse trocinho E meia de sapatinho Ih, a meia tá saindo Vamos pôr a meia E olha, Lulu, como está bonita Tá linda essa menina Gente, hoje eu já fiz minha atividade física do dia Ai, gente, tá me fazendo tão bem fazer atividade física Eu voltei assim, devagarzinho Comecei a fazer 30 minutos E hoje eu já fiz 40 minutos Então eu tô indo devagarzinho Aumentando aos poucos Mas, ai, gente, dá uma energia assim tão diferente voltar a malhar, né? É difícil dar o primeiro passo Mas depois que a gente volta A gente não quer mais parar Porque energiza todo meu dia Eu fico com humor muito melhor Eu comecei a fazer assim porque tem academia aqui no condomínio Então tem que aproveitar E é rápido Você chega rápido Vai embora rápido E é isso, mas qualquer atividade que mexa o seu corpo Que te energize Mesmo que seja subida essa escada Qualquer coisa que aumente sua energia assim no dia é muito bom E é bom começar logo de manhã E hoje, por incrível que pareça, tá muito bom Porque tá sol, gente Aqui só tem feito frio Galerinha Estamos chegando em Mountain View Que é um bairro aqui Bem bonito Que tem tipo um centrinho Gente, pra quem nunca veio aqui Aqui parece o interior Sabe? Não tem tantas coisas acontecendo E nesse bairro aqui Que é Mountain View Tem tipo um centrinho Olha eu falando com uma madeira Tem tipo um centrinho Que é super bonitinho Assim, com várias lojinhas Vários restaurantes Tô com o microfone E a gente tá chegando aqui A gente tá levando vocês pra conhecerem junto com Noi, super Ei, menino! Tá frio, né, filho? Tá muito frio! Nós estamos chegando agora num parque da... Oi? Oi! Tá frio, gente, por isso que eu troquei de casaco. A gente tá chegando num parque, deixa eu olhar pra vocês verem. Olha a Lulu aqui. Eu tô tinyão! Então eu tô ligando aqui. Eu tô ligando aqui. Eu tô ligando aqui... Ah! Ah! Ah, 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 ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri